Olha o que ele fez Olha o que ele fez Rapaz, quase que me matou no meio Olha ele Rapaz, ele vai acertar O negócio cega Cegou Vai matar na tabela Tabelinha Não tem negócio de tabela não Cega forte agora Não cega não O negócio Uuuu Passa Chega demais Tá gravado hein Show de bola Venceu, até que fim Até que fim Tu tirou o dedo do buraco